Salve, salve galera! Tava com saudade de fazer umas imagens externas e hoje estamos aqui diretamente da cidade de Aschaffenburg, onde vamos visitar esse lindo castelo chamado Castelo Johannesburg. Esse castelo foi criado, construído entre 1608 e 1614 e durante o período da Segunda Guerra foi aí fortemente destruído, mas depois foi restaurado e hoje é uma das principais atrações aqui da cidade de Aschaffenburg, na Bavária. Muito rápido chegar até aqui, embora a gente mora em Hessen, demorou aí em torno de 45, 50 minutos de carro até aqui. E é isso aí, agora vamos à visita. E é isso aí, agora vamos lá. Aqui umas mensagens ao pessoal da guerra, primeiro lá em cima, de 14 a 28 e a outra é aqui, 39 a 45, Segunda Guerra. E agora a gente está atravessando aqui a parte de dentro do castelo. As imagens do drone não ficaram muito boas, ficaram muito perto, então eu quero pegar o castelo junto com o rio, o rio Mainz, de longe. Depois disso a gente vai para um outro castelo numa cidade aqui próxima. O nome do castelo é Mespelbrum. E lá vamos fazer mais umas boas imagens, de repente parar para almoçar. Do lado do castelo, na verdade, o castelo está ali e aqui uma pequena vinícola. Olha que bacana, pessoal. A frente do rio Mainz. Galera, chegamos agora aqui no castelo Mespelbrum. E um fato curioso, esse castelo aqui foi construído em 1427, ou seja, a construção dele iniciou antes mesmo do Brasil ser descoberto. Região aqui bem bonitinha, bem afastado, ao contrário do castelo anterior que a gente visitou. Demoramos aí 20 minutinhos. Estacionamento aqui também na cara do gol, 2 euros. E a região bem bonita. Aqui ainda estamos na Bavária. Vou mostrar para vocês, ó, um hotel aqui. E estamos seguindo em frente. Chegamos na entrada do castelo. Eu vou mostrar para vocês aqui. Infelizmente está tendo uma obra, mas olha que bonitinho. Bom, galera, tem que pagar 5,50 por pessoa e máscara obrigatória. Vamos entrar. Bom, tem guia incluso nesse preço, ou seja, 11 euros nós dois, com guia incluso. Entramos aqui. Ali atrás tem um Biergarten. Dá para ouvir a galera conversando, comendo, bebendo. Aqui tem um pequeno laguinho, ó. E o castelo fica exatamente ali na frente. Ali, ó, com um pouquinho de obra, mas muito bonitinho. Realmente, olha que beleza, pessoal. Se tem uma coisa que eu adoro aqui na Alemanha é a quantidade de castelos que existem aqui. muito bacana mesmo. Pode não ter praia, né? Tem, em compensação, tem lagos lindíssimos e castelos lindíssimos. Esse é o nosso dia de relax, sem estudar, sem trabalhar, sem se estressar. Só passeando, vendo o castelo. Vamos comer alguma coisa daqui a pouco. E é isso aí. Tchau. 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 Bom, galera, já visitamos o nosso segundo castelinho aqui. Essas impressões não é tão bonito assim quanto parece na foto, por exemplo. De cima é bem mais bonita. A Yana também concorda comigo. Então parece mais uma casinha bonita né, uma fazendinha bonita, do que um castelo. Mas as imagens do drone ficaram bem melhores do que as que a gente fez durante o tour. O plano agora é a gente procurar um restaurante, que já são quase duas horas, a gente não almoçou ainda, e depois, pra onde a gente vai? Depois a gente vai pro shopping, pro Outlet, aí sim o dia ficar perfeito pra minha patroa linda. Bom galera, duas horas da tarde, fecharam os restaurantes ali na região onde a gente estava, a gente acabou indo pro McDonald's, que fica perto do Outlet, chamado Wertheim. E, pra variar, a Iana não comprou nada. Ela é bem econômica, tava muito cheio, ela acabou ficando estressada porque tava muito cheio, porém, eu me dei bem e acabei comprando duas peças de roupa lá, e vou mostrar pra vocês agora. Esse aqui custou 14 euros, é um short, short de corrida, que eu vou usar pra correr, tenho corrido duas, três vezes por semana, uma horinha, então esse é um short bem bacana, marca aqui, deixa eu ver, chama Odlo, e ele é um short, na verdade, que não retém líquido, né, não retém o suor, então ele libera o suor e aí não fica muito molhado. E pra terminar, com 50% de desconto, ou seja, custou 43 euros, eu comprei, isto aqui, a camisa do Bayern de Munique, com 50% de desconto. Próximos vídeos, vocês devem me ver com ela, estou muito feliz aí, né, mais uma Champions pra conta. E é isso aí, já sabe, se gostou do vídeo, espero que vocês tenham gostado das imagens do drone, tô fazendo edição agora, deixa o like, não esquece, tá chegando agora no canal, se inscreve no canal, e até o próximo vídeo. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus e até lá, tchau!